E aí, adivinha quem virou notícia de jornal? E aí, a gente conhece, pai? Claro que conhece, hein? Um médico respeitável, acima de qualquer suspeita, preso por porte de drogas, hein? Doutor Alberto Rangel. Doutor Alberto? O doutor Alberto é minha mãe? O meu padrinho? É, em carne e osso. Médico preso em flagrante por porte de droga. Mas diz aí, Ismael, é coisa pesada ou é uma droga levinha? Pesadíssima. É mesmo? Pesadíssima. E ele com essa cara de santinho, hein? Aí, Berto, a mãe me vinha endeusando esse cara e falando mal do teu pai. Olha o que deu. A Estela é tinhosa. Ela vai se agarrar com unhas e dentes pra defender o noivinho dela. E olha o que eu tô te falando, hein? Ainda é capaz de achar um bode expiatório pra isso. Olha só. Ih, ô o doutorzinho aqui. Eu vi ele lá em cima. Eu vi ele lá em cima. Olha, agora eu quero ver a minha mãe engolir tudinho o que ela falou sobre esse cara. Dá licença. Bia, Bia, vem cá. Bia. Muito bem. Ponto final, minha querida. Acabou-se o pesadelo. Daqui a pouco o Queiroz vai entrar com o Alberto por aquela porta. Ai, graças a Deus. Coitado do Alberto. De nada, foi tanta humilhação, tanta angústia. Tudo por causa daquele miserável, daquele Ismael. Como é que um homem, um ser humano pode ser tão baixo? É muita sujeira, meu Deus. Estela, pro Ismael vale tudo. Se você soubesse as mentiras que ele falou pra Maria, coitada, essa nem se conforma. Ismael é especialista em mulheres carentes. A Maria foi só mais uma coitada que caiu na rede. É. Oi. Oi, filha. Que bom que você veio. Eu tava sentindo sua falta. O que é isso, mãe? Não precisa fingir que tá feliz, não? Você sabe muito bem por que eu vim aqui. Eu imagino, mas eu... Eu só quero que você saiba que eu tô feliz de você ter voltado. Que voltado? Não voltei pra lugar nenhum? Não voltei, não. Só vim aqui pra te perguntar se é esse o cara que você queria botar no lugar do meu pai. Queria? Acho bom você se acostumar com a ideia, Bia. Porque a tua mãe vai casar com o Alberto. Dá licença, tia Dina. Eu não vim aqui pra ouvir. Eu vim aqui pra falar. Ok, Beatriz. Então fala. Nessa família aqui, todo mundo só se preocupou em falar mal do meu pai, não foi? O Ismael não presta. O Ismael é um cafajeste. O Ismael é um vigarista, não é? O doutor Alberto... Ai, o doutor Alberto é um anjinho, é um santo. E você quer saber mais, mãe? Eu me orgulho muito mais agora de ser filha do meu pai. Você vê, nessa reportagem, diz tudinho que o doutor Alberto é na verdade. Ai, mas quanto hipocrisia, não é? Logo o santinho do doutor Alberto? Metido com drogas? Preso em flagrante? Nossa, mas que homem maravilhoso que você arrumou, hein, dona Estela? Realmente ele é muito melhor que o meu pai. Ô, Bia, vambora, vambora. Não, que embora. Eu tenho muita coisa pra falar que tá atravessada aqui na minha garganta. Ainda não acabei, não. Ô, Bia, cala a boca, que você não sabe de nada. Eu sei muito mais do que você pensa, muito mais. Eu sei, por exemplo, que a sua irmã querida me trocou por esse cara aí. E vocês querem saber uma coisa? Eu tô torcendo pra ele apodrecer na cadeia. Acontece que você só sabe uma parte da história. Eu sei uma parte da história que me interessa. Muito bem, você falou o que quis, agora vai ouvir o que não quer. Senta aí. Pera aí, deixa eu ver. E você também vai sentar. Que raio de advogado é esse? Você não sabe que todo mundo tem direito à defesa? Escuta aqui, o teu padrinho é inocente. Ah, essa não, né? E mais do que isso, quem armou essa história toda foi o teu pai. Não acredito. Não, eu não acredito, tia. Eu não acredito que até isso vocês vão querer colocar pra cima do meu pai. Ok, Beatriz, agora é minha vez de falar. Eu não vou discutir com você nem lhe dar a menor satisfação, porque você não merece. Amanhã, amanhã nesse mesmo jornal, em todos os outros, a verdade vai estar. Se você quiser ler, você lê. Todo mundo vai saber a verdade. Faz um favor pra mim? Sai da minha casa. Sai da minha casa agora!